Tá a priola desimbestou, hein? Aqui, ó Nossa Fala galera do Fichin Stories, beleza? Nossa, com quem que eu tô aqui, ó Opa Sem ser, fui pescar essa semana, vai segunda vez, cara Pra mim E pra mim é a segunda vez no ano Mas vamos lá, encontrar o Fichin E aí, Wallace Caramba Faz muito tempo que eu não Te vejo, hein? Tudo bem? Beleza Vocês aí, viciado Isso aqui é pra nós lá, né? É pra nós lá, é Buenos dias Marechia Daqui a pouco estamos indo pra Barra Zé Nagai De volta, de volta em Taian De volta em Taian Nossa, depois de não sei quantos meses De volta em Taian É, hein? Du Brunão escovendo dente lá Seis horas da manhã aqui Arrumar o barco pra gente poder sair Com uma queimada grande Tinha mais aqui hoje Tinha perto de ir na loja Café da manhã? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora sai a Barra Nossa, faz tempo que eu não passo uma emoção na vida É, né? Caramba, já saiu uma barra Pode voltar já Já tá bom demais Já saiu A emoção, hein? A emoção já tá boa Tinha mais Tinha mais Tinha mais Tinha mais Então, no pincho, hein? Estou lá para trás, o que trabalhou. Pincho, uns 70 metros. Foi igual roubar o gabarro, hein, viu? No pincho, hein? Bruno Oliveira passando lá. E aí, Therese? Que que é isso, velho? Carapau, carapau, carapau. Carapauzão, né? Olha aí, tá gordinho. Tá gordinho. E aí, ó, carapauzão, olha o tamanho. Sashimi, esse é bom, hein? Tem maior, tem maior. Boa, boa, boa. Vamos usar esse negócio aqui, então. Ah, é? Então, esquema. E aí, aí, boa. Fala, galera, beleza? São 10h12 agora. O Ala tá procurando os peixes aqui, né, Ala? Isso, vamos achar eles, hein? Esperar uma maré aí virar, de repente, para ele abrir a boca, né? É, opa. Estou na, ali, mostra ali. Tem uma marquinha aqui, né, agora. Mostrou alguma coisa aí. Vamos passar por cima para ver se teve uma ação no pincho aí. Deixa eu dar uma animadinha, ó. Ó, marcou mais um, hein? Quem sabe eles estão nessa rota aqui. Vamos lá, vamos tentar. E pincho e rigue, né, Mara? Pincho e rigue, hein? Dá uma insistida, opa, aqui, tá gigando, ó. Du, chim, alo, aí, ó. Continuando trabalhar, né, tio? Bora! Mas, então, eu tô voltando para a proa. Quanto tempo que eu não volto aqui, ó. Olha, queimadão. Tá difícil de peixe. Vamos ver se abre a boca, mas só de estar aqui no marzão. Bom demais, hein? Bora trabalhar, então. Dar mais uns pinchos aqui com a... Tô com essa vara aqui, a antiga rockfishing do AK66. 20 libras. Trabalhando aqui com uma britezinha, 120, e um molinete 3, meu. Bora trabalhar e ver se sai peixe nesse queimadão. É, galera, tá difícil, tá difícil. Pinchamos aqui, pertinho da costa, uma espuma aqui na queimada, mas nada. Só os rebojinhos aí de nada, mas tá difícil. Tem muito barco aqui, cara. Olha lá, ó. Tem três lanchos e seis treineiros. Qual que é o plano agora, Tim? O plano agora? É. É procurar peixe. O plano aí que tá no Bruno, me chamou ele de cabeção. Bom, então já que não tem peixe, vai fazer bullying. E aí, Mala, dá uma atualização pra gente aí do que tá acontecendo. A gente vai dar horário de almoço. Mas tem um coreano aí que tá tirando leite de pedra, hein? É, tem um coreano aí que a especialidade dele é espuma. Ó, carapau verdadeiro, velho. Ó, pegou, pegou. Alan pegou aí, ó. Alan tomou susto aqui. Boa, boa, boa. Opa, já dá pra fazer um sashimizinho já. No jig que leva o nome dele, hein? Nem parque. Nossa. Quantos gramas aqui na garra? 10 gramas, cara. Olha, 10 gramas. 10 gramas na queimada grande, o Alan. É diferente, hein? É. Boa, boa. O que aconteceu, Alan? Perdeu? É, Timbali. Timbali. Olha, olha, bateu, bateu aqui no... No zoo, hein? Tá lindo. Só dá um. Estela 1000, queimada grande, microgigas de 10 gramas. Vou até colocar no suporte que vai demorar. E aí, ó, pegou certinho, velho. De novo no canivete? Dá pra fazer direto aí, amor. Vai saber? Ufa! Quase tomou uma patada na cara, velho. Deu um tapa na casa. Nossa, parece em guia do canal, velho. Não, não tem vozes, não, mano. É Ctrl Z aí, velho. Nossa, é, tava sem atividade no Converse, agora tem aí, ó. Ó, aí sim, hein, ó. Nossa, boa. Boa, Tim. Ó. Nossa, é que pedido, velho. Emocionamos, né? Isso. Caramba. Que caixa versificada, hein? Tá variada essa caixa, velho. Fala do lado. Tudo versificado, um de cada. Que? Ó, galinha. Galinha, galinha. Sororó, cachimbale, carapau. Viemos para o, para o lá, o... Hoje é competição. Competição variedade aqui, ó. Enxova, hein? Enxova, enxova aqui, ó. Boa. Boa, Edu. Tirou o dedo, hein? Porra. Aí sim, hein? Verde. E o Gigi? Verdinho? Verdinho. Boa. Vamos lá. Aê, boa. Aê, boa. Ó. Tepan, Tepan. 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 Deixa eu pegar ela aqui para ficar no barco, é peixe. Ó, já meio-dia agora e se liga só. Chapô de lanche aqui, na pontaçuda queimada. Brunão deu um salve para a gente e já passou a dica, falou assim, ó, o negócio está saindo o enxovo aqui na meia-água, usando o BangCast. Valeu, Ala. E logo que eu cheguei aqui, deu o primeiro pincho aqui na pro, ó. Com essa vista aqui e já saiu a primeira. Vamos trabalhar aí que agora é a hora delas abrir a boca, hein? É, turma, uma hora da tarde aqui, bateu umas anchovinhas, mas nada demais. Muito, muito, muito difícil aqui, ó, nessa ilha da queimada grande. Pegamos uma enxovinha na meia-água, na BangCast, e o Edu pegou uma, outra enxovinha aqui também, no Jig, no Speed. Agora vamos para um negócio um pouco mais interessante aqui. O Ala fez uma passada mais longa agora, né, Ala? Sim, mas fica atento que vai passar no canal. Quero ver, o Edu. Mas vai ser pescando, pescando e comendo. Nossa senhora, como pescar? Nossa senhora. Eu acho que vai ser difícil, né? Ó, Alan, você lembra o que o Shin falou, né? Não era para exagerar, né? Vixe, não está enxota. Não, 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 tira um só, tira um só, tira um só. Caraca, velho. Vamos ver, né? Sai de energia para aqui, ó. Esse é o papalombo. Tem frango também. Tem frango? Hum, boa, né, velho? Puta merda. Pô. É, hoje essa isca, né, na Gaitá, faz um sucesso, tem chuva. E o Ala tem uma dica aí de trabalho, né, da Bankcast, o Ala? Só arrastando, né? Arrastando, mas é um ratozinho. Temos uma sororoca, trabalha, Sarasara e a Vapratis, aí ó, sororoca, ó. Boa, Ala, valeu, hein? Boa. Sororoca, Shin? Nossa. Muito queira. Ah, dá para fazer um filhazinho. Dá, barato. Dá? Ó, esse é muito bom. Superfície, ó. Tem espaço ainda, tem espaço. Como é que está indo para o... Está indo para fora. Está indo para fora. Está no distrito em 3 metros. Deixa só trabalhar, só que nem foi da outra vez. É coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Pancada, hein, Alan? Pancadona. Oita, porra. Esse você colocou novo, né? Vector Boys. Né, Alan? Linha nova. Linha nova. P3, né? P3, né? P3. Tá, tá, tá. Tá, tá. Aqui está fora, Alan. Não se preocupa, não. Só na tranquilidade. É, tá, tá. É, de novo. É ele, mano. Temada cruz do ar. É ele. Vai aquecendo para o ano que vem, hein? Já deu para ver brilhando lá, né? Esse aqui é o de boi. Esse é o de boi. Esse é o de boi. É, o Alan falou que não queria peixe repetido, cara. Olha, olha, olha. É, falou que estava faltando um desse, ó. Ae, Alan, parabéns. Pô, eu vou ficar peixando a isca. Caprichou, hein? De lado, Alan. Ae, Alan. Boa, hein? Vale a pena voltar passando. Até com a luz do sol, hein? Pfff. Parabéns, hein? Achim! Dessa vez foi achim! Vem, carapão! E aí, Nagai, qual que é agora? Agora? Ah, não sei, bebe bife, será? Olho de boi. Opa! Olho, olho, olho. Sushi! Outro sushi. Boa, saco. Ae! Axi! Que legal, cara! Ó, a proteína do Shin aí. Boa, Shin! Bem-vindo, hoje. Bora! SPJ? SPJ. SPJ2. Oca Custa. Ae! Olha o marronzão aí, ó. E aí, Alan, outra encrenca, cara. Dessa vez na T20. Dessa vez na T20, Custa. Igual outra vez. Pô, mas agora foi, pô! Foi mesmo? Não, não tá aí, Alan. Ele tá dando reverso, cara. O que que tá acontecendo? Ele tá dando favor. É um bonito? É? É um bonito, mano. Ah, é por isso, então. Ah, é bonito, mano. Tá bom? Pô, ele pulou assim, ó. Eu vi, eu vi. Eu vi um rabo verde, sabe? Achei que era peixe. Achei que era peixe. Você pegou um Gomes da Costa aí, ó. Boa. Tio Bruno, tio Bruno, tá bom, tá bom. Tá bom, Alba! Perdeu o quê? Eu achei outro boi. O quê? Tocada aí. Tocada aí. Tocada aí, né? Tocada. Sério? Olha. Tocada aí, Tocada aí, Tocada. Caramba, Alba, peixão, velho. Ai, 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 ai. Tá bom, é coisa diferente. É coisa diferente? O Floroço ia trabalhar mais em cima. É, é. Ela ia correr de lado, meu. Foi de boa, hein? Aí, Alba, boa. Tem sacão, hein? Você chegou a ver alguma coisa ou só? Não, só a pancada. Só a pancada. Eu vi arrastando meio. Nossa, mano. Pior que só o peso do peixe já tira a linha. Meu Deus. Boa, boa, boa. Que susto, mano. Que susto, hein? Boletão aí, um olho de boi. Deixa eu ver quantos metros. 27 metros. Para mim, sem dúvida, um olho de boi é um leite. A briga é esperança. Aí. Ficou assim. Vai descer para a pedra, né? Já tinha rendido já. Estava uns 32 aqui. Se fosse o Floroço, a carreteria. Aí ia correr de lado. É correr de lado. Mas está perto já, ó. Pelo carretel, está bem perto já. Ele deu uma cravada bem legal na... Eu vi. Deu para ver de longe. Caralho, caralho, caralho. Tá, porra. Para ver o brilho do peixe. Ó, oito minutos de brilho, hein? Caraca. Ué? Acho que é um olhete, velho. Olhetão. É olhete. Olha o rabinho amarelo, velho. Olhetão, olhetão. Xim, xim. Qual que é a bisca? Bangcast. Bangcast, velho. Olha o tamanho do olhete, velho. Pegamos um para os veres. Ah, ele está na barriga, por isso. Está na barriga, está na barriga. Mas as duas garotetas é travar. Olha o olhete, velho. O que pariu de vocês, velho? E aí, eu quero ir... Não, não pode. Não pode. Aí, gente, o Deus do Deus do Deus. E aí, cara. Caraca. Soltou, velho. Soltou. Soltou. Nossa. Tira, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caraca. Bola, bola. Parabéns, bola. Caraca, bola. Bola, bola. Nossa, soltou, velho. Soltou, velho. Olha aí, galera. Bungie Cash aqui, olha. Bungie Cash. Show, hein? Boa. Está bem firme aí, olha. Fala, galera. Chegamos aqui no final da pescaria. Deu para pegar uma boa variedade aí. O Alan pegou um olho de boi bonito. O Wallace pegou um olhete de Robson Cruzoé. O Shin foi prêmio variedade. E o Edu servou bastante para a gente aí no Roncubei. É isso aí, galera. Valeu aí. Partiu o caso, Alan? Partiu o caso. Partiu o barra. Bora, galera. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.